Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos preparar a mangúça. Você conhece mangúça? Mangúça é um suco barra vitamina de manga verde cozida. É muito saborosa, refrescante, pensem em uma delícia. E dá para fazer uma infinidade de coisas com a mangúça, como picolé, geladinho, sorvete, mousse. Fica muito, muito bom. Não jogue fora suas mangas verdes. Faça a mangúça porque vale muito a pena. Então, vamos à receita. Sabe aquele dia que você vai tirar manga e cai várias mangas verdes, o que é super normal? E aí o que você faz com a manga verde? Além de comer com sal que é muito saborosa. Eu faço mangúça, pessoal, manga verdinha. Pode ser qualquer manga. Veja que seja verde. E nós vamos preparar a mangúça. Precisa dar cortes na manga para que elas não estourem na panela de pressão. Olha, ela está bem verde mesmo. Essa manga que eu estou usando é a manga kit. Mas pode ser qualquer uma. Espada, rosa, qualquer uma. Panela de pressão, você vai colocar as mangas. Vamos colocar a água. A quantidade, pessoal, é até cobrir as mangas. Assim, vou colocar a tampa. Assim que a pressão começar a pegar, começou a chiar, você vai contar 10 minutos e desliga. Deixa a pressão sair sozinha. 10 minutos depois que pegou a pressão, eu desliguei e deixei ela sair sozinha, a manga ficar desse jeito, bem molinha. Nós vamos escorrer essa água, passar uma água fria e deixar as mangas cozidas esfriarem em temperatura ambiente, tá? Deixei cozinhando, pessoal, muito, muito bem, tá? Para que a gente possa tirar bem a polpa dela na mão. Primeiro eu vou fazer o quê? Tirar as cascas. Por isso que eu gosto de deixar bem cozida a manga. Vai pegar um outro recipiente e só vai espremer, ó. E vai tirar a polpa toda da manga. Espreme bem. E a manga vai ficar assim, ó. No liquidificador nós vamos colocar a polpa da manga. Uma xícara de leite integral. Uma xícara de açúcar. Quatro colheres de sopa de leite em pó. Dá mais cremosidade. E água. Você vai colocando a quantidade que quiser. Vou colocar aqui um pouco. Bater e depois colocar mais, caso eu acho necessário. Porque isso aí vai ser totalmente a gosto. A cremosidade só vai depender do seu gosto, né? Vou colocar algumas pedras de gelo aqui na jaca. Porque ninguém merece o calor que tá fazendo, né, pessoal. E vou colocar a manguça aqui pra servir. A manguça, pessoal, além de deliciosa, dá pra você fazer com ela geladinho, sorvete, picolé, mousse. Fica muito saboroso pra tudo. É muito gostosa, tá? Não jogue fora as mangas verdes que caírem. Faça a manguça, que é uma delícia. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que façam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.